Muito bom dia pra você, um dia cheio de paz, um dia cheio de plenas realizações Um dia que você possa desfrutar do amor de Deus na sua vida E para que a sua vida seja ainda mais cheia de significado e plenas realizações Nada como meditarmos um pouco na palavra de Deus e orarmos por isso, amém? Então o texto que nós vamos meditar hoje, uma breve reflexão Se encontra na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, ou melhor, capítulo 6, versículos 13 a 18 Que nos diz exatamente assim Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo Assim mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade Vestindo a couraça da justiça E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz Além disso, usem o escudo da fé Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus Orem no Espírito em todas as ocasiões Com toda a oração e súplica Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos nós Muitos querem saber como podem ter um lar feliz e vencedor Em meio a tantas lutas, perseguições e crises Que se abatem continuamente sobre as famílias E Paulo falando a respeito da vida no lar Dos vários relacionamentos interpessoais Ele frisa primeiro a necessidade de nos enchermos do Espírito Santo Vivemos uma vida de acordo com esse fato Não confiarmos na nossa própria força para sermos pessoas como Deus quer Mas nos fortalecermos no Senhor e na força do Seu poder Nos revestirmos da Sua armadura que Ele tem à nossa disposição E finalmente, orarmos em todo o tempo no Espírito Com toda a oração, súplica e vigilância Aos Efésios, no capítulo 5, versículos 18 a 21 Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Santo Falando entre vós com salmos Entoando e louvando de coração ao Senhor Com hinos e cânticos espirituais Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Pois bem, depois de nos mostrar que antes estávamos longes de Deus E mortos nos nossos próprios delitos e pecados E que Deus nos vivificou Dando-nos uma nova vida em Cristo Paulo começa o capítulo 5 Dessa carta que ele escreveu A igreja que estava na cidade de Éfeso Ele começa esse capítulo aconselhando-nos A mediante isso, sermos imitadores de Deus como filhos amados E andando em amor como também Cristo nos amou E se entregou a si mesmo por nós Então, parafraseando as palavras aí do apóstolo Paulo Ele disse assim, olha Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem Tal como uma criança muito amada imita o seu pai Sejam cheios de amor Cheios de amor uns pelos outros Seguindo o exemplo de Cristo Que amou vocês e se entregou a vocês E aí ele continua falando da necessidade de sermos cheios do Espírito Do Espírito Santo Pois só assim podemos imitar a Deus Seguirmos seu exemplo como filhos amados E sermos cheios de amor uns pelos outros Então, estarmos cheios de amor uns pelos outros É estarmos cheios da pessoa de Deus Pois Deus é amor Estar cheio da pessoa de Deus que é amor É estarmos cheios do Espírito Santo Então, outra prova que só podemos estar cheios de amor uns pelos outros Está na evidência do fruto do Espírito na vida da pessoa Galatas 5.22 diz que O fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Então, esse fruto composto de nove gomos Que é o fruto do Espírito Santo É ele que nos proporciona Temos um coração cheio de amor Amor uns pelos outros Amor a Deus Precisamos ter o fruto do Espírito Santo na nossa vida Precisamos ter a presença do Espírito Santo de Deus em nós Para que nós possamos conseguir viver essa vida de bons relacionamentos uns com os outros E principalmente bons relacionamentos em família Então, só então estando cheios do Espírito Do Espírito, desse Espírito Santo de amor em nossas vidas Nós poderemos ter relacionamentos sadios Saudáveis, tanto na família como Nas diversas áreas da vida Com as diversas pessoas com que nós temos contato É por isso que logo a seguir Paulo começa a falar a partir do versículo 22 Sobre os diversos relacionamentos em família E como deve o Filho de Deus agir Então ele diz assim No capítulo 5, nos versículos 22 a 24 As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos Como ao Senhor Porque o marido é o cabeça da mulher Como também Cristo é o cabeça da igreja Sendo este mesmo salvador do corpo Como porém a igreja está sujeita a Cristo Assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos Alguém já disse que a melhor forma de entendermos estes textos Com relação a vida familiar É nos utilizarmos da palavra-chave como Essa palavra-chave como aparece sete vezes no texto E ele está dizendo que a mulher deve submissão ao marido Como a igreja presta esta submissão ao Senhor Ou seja, com amor, devoção, dedicação E o Senhor exerce a sua missão Pois não há como ser submisso a alguém que não exerça uma missão O Senhor Jesus exerce essa missão com mansidão, amor Entregando-se a sua igreja Dando-se inteiramente a ela Servindo-lhe como abrigo, proteção Provendo-lhe alívio, paz, segurança Crisóstomo disse certa vez Gostaria que tua esposa te obedecesse como a igreja obedece a Cristo? Então cuida dela Como Cristo o faz em relação à igreja E esse é o conselho do apóstolo Paulo para os maridos Em Efésios 5, 25 ele diz Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Então, aí está Os deveres domésticos e conjugais O marido amando a sua esposa Como Cristo amou a sua igreja E a esposa prestando-lhe a submissão Como a igreja é submissa a Cristo Um outro conselho que o apóstolo Paulo nos dá Para termos bons relacionamentos Tanto em família como nos diversos círculos sociais Em que nós temos relacionamento Ele diz assim Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder Efésios 6, 10 Quanto ao mais Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder F.B. Meyer disse Muitos gostariam de ser fortes Mas falham porque se esquecem De que só podem ser efetivamente assim Fortes no Senhor e na força do seu poder Conta-nos uma parábola Que o vento propôs um desafio ao sol Vamos ver qual de nós é o mais forte E aproveitando que um homem vestindo um casaco Ia passando por um caminho O vento continuou no seu desafio Proponho que aquele que conseguir arrancar O casaco daquele homem ali embaixo Este é o mais forte E assim o vento começou a soprar Com toda a força que ele podia Sobre aquele homem Mas sem conseguir êxito algum E quanto mais forte o vento soprava Mais o homem agarrava-se ao seu casaco E não largava E depois de muitas tentativas frustradas O vento então desistiu E foi aí que o sol entrou em ação Incindindo seus raios brandamente Sobre aquele homem Aumentando aos poucos o grau de calor Até que o homem de tão acalorado que estava Tirou seu casaco E disse Está vendo? Disse o sol As coisas não podem ser pela força nem pela violência Tudo deve ser conseguido pelo calor Pela força do amor Como diz a palavra em Zacarias 4.6 Nem por força nem por violência Mas sim pelo meu espírito Diz o Senhor dos Exércitos Então com isso nós aprendemos Que nos nossos relacionamentos Quando nós retrucamos Ou revidamos contra alguém que se investe contra nós A tendência é que a pessoa se endureça ainda mais Ataque com mais força Mas quando ao contrário nós reagimos com amor Com mansidão O lado oposto tende a se abrandar também Pois conforme diz a palavra em Provérbios 15.1 A resposta branda desvia o furor Mas a palavra dura suscita a ira Então ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder É deixar que a força do amor nos domine E sendo dominados por esta força Agirmos através dela nos nossos relacionamentos Os nossos lares estão em meio a uma guerra dura, cruel Devemos estar cientes disso a todo momento Sabendo que estamos numa linha de tiro Pisando em campo minado a todo instante Não podemos desviar a nossa atenção deste combate As forças contrárias das trevas não dormem Elas tentam a todo instante alvejar as famílias E nossa proteção está em resistirmos E nos revestirmos de toda armadura de Deus Singindo-nos com a verdade Que não deve faltar no nosso ar E que deve nortear todos os nossos relacionamentos Vestindo-nos da coraça da justiça Ou seja, saber que a justiça não vem de nós mesmos Mas sim de Cristo Que é a nossa justificação E calçando nossos pés a todo momento Com os calçados de proteção próprios Para pisarmos em todo o terreno pelo qual devemos andar Embraçando sempre o escudo da fé E pedindo que o Senhor coloque em volta de nosso lar Esse escudo também Pois é a fé no poder de Deus Que irá aplacar os terríveis dardos inflamados Que o maligno lança contra as nossas famílias E além disso, o capacete da salvação tem que estar também Sobre as nossas cabeças Devemos estar conscientizados A todo momento Da vitória conquistada por Cristo Na cruz do Calvário E também conscientizarmos-nos A todo momento De todas as promessas Que temos através dessa vitória Saber que essas promessas São também para os nossos lares E nossas famílias E por fim Termos também a espada do Espírito Essa espada do Espírito Que a palavra de Deus Deve estar sempre presente No nosso lar Na nossa vida Ela que vai nos dar condições De estarmos armados Diante do inimigo Que ronda os nossos lares Hoje em dia Entre as famílias do mundo É difícil vermos uma casa Em que o pai de família Não tem uma arma de fogo Ou proteção guardada Em alguma gaveta Ou canto da casa Para se defender Ou atacar o bandido Diante de uma investida Mas a arma Que todo cristão Deve ter empunhado Nas mãos Engatilhada Ali No lugar preparado Mas a arma Que todo cristão Deve ter Sempre empunhada Nas suas mãos Sempre preparada Para que ele Possa se defender Contra atacar Contra as investidas Do inimigo É a Bíblia A palavra de Deus Que nos dará Sempre êxito Diante dos ataques Do maligno E por fim Uma outra dica Para termos lares Felizes Vitoriosos É fazermos da oração O combustível Que irá manter A todo tempo acesa A chama do amor No lar Também estarmos Vigilantes A todo tempo Sempre atentos Para impedir A aproximação De agentes contrários Agentes nocivos A unidade do lar A posição de um chefe De família Deve ser igual A do vigia Que colocado Como um sentinela Numa torre Suspeita De tudo Que se aproxima Tomando todo Cuidado Para conservar Em segurança O quartel No qual está Alistado E defendendo O lar É o quartel General da família E deve estar A todo tempo Sendo cuidadosamente Vigiado Para que nenhum Agente contrário A ele Logre êxito Em suas investidas Maléficas Que Deus assim Possa abençoar Os nossos lares E que possamos ter Sobre ele Sobre os nossos lares Esta proteção Oremos então Pedindo a Deus A proteção Sobre os nossos lares Sobre as nossas Famílias Sobre a nossa casa Pedindo que o Senhor Conserve Nos nossos lares O amor A unidade O respeito O carinho A paz Para que assim Possamos Seguir os exemplos O exemplo de Cristo Em nossa vida Nos diversos relacionamentos Oremos Senhor Jesus Oramos a Ti Para que os nossos lares Possam ter a paz A unidade A harmonia O perfeito amor E sabemos Que isso Vem de Ti Sabemos Que também Temos que Defender Essa unidade Do lar Essa paz No lar Usando as armas Que Tu nos concede Para combatermos Contra As investidas Das hostes Malignas Contra as nossas Famílias Reveste-nos Com esta armadura Capacita-nos Para o combate E da que sempre Estejamos Com os nossos Corações Abertos A ação Do Teu Espírito Santo Para que Lhe derrame Sobre os nossos Corações Esse bálsamo Do amor Para que Possamos Assim Sabermos Lidar Com as pessoas Sabermos Ter bons Relacionamentos E assim Demonstramos Em nosso caráter Em nossa vida O caráter De Cristo O amor De Cristo Assim Nos concede Isto Em nome De Jesus Amém Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira E estou junto com você Nesse propósito De orarmos E refletirmos Na palavra de Deus Todos os dias A partir das Seis horas da manhã E também Às vinte horas Se você ainda não é Inscrito No nosso canal Se inscreva Canal Plenitude Net Ative o sininho Para receber as notificações Todas as vezes Que postarmos Esses vídeos Para você E curta Se gostar Compartilhando Também com Outros Para que outros Possam ser Beneficiados Através Destas Mensagens Que Deus Assim Abençoe A tua vida Em nome De Jesus Amém